Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, eu vou estar postando os vídeos que já estão gravados aqui na minha galeria. São os vídeos, gente, dos preparativos da festa da Emy. Estava gravado aqui na galeria, aí pra mim poder abrir mais espaço pra fazer outros vídeos, aí eu tenho que ir postando assim aos poucos. Já postei o da valsa, postei um pouquinho da festa. E agora eu vou estar postando os da lembrancinha. Antes de dar início ao vídeo, gente, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal se você for novo. E não esqueça de ativar as notificações, que também é muito importante. Que é pra poder, assim que eu mandar vídeo pro YouTube, o YouTube vai comentar pra vocês. Tô gravando o vídeo agora à noite, gente. Aproveitando que a Manu acabou de dormir. Já tá um pouquinho tarde, acho que são as dez e pouca da noite já. Aí eu vou gravar agora, quer dizer, tô dando início agora. Vou editar e amanhã eu posto aqui o vídeo pra vocês. Bora lá, vou estar mostrando aqui como que ficou as lembrancinhas. Gente, aí tá assim, ó. Aqui são as lembrancinhas. Aí as lembrancinhas... É... Eu encomendei copos e taças. Só que aí, gente, eu tô querendo fazer... Eu vou fazer assim, ó. Os copos, eu não vou dar os copos vazios. Vou botar assim, ó. Com doce, né? Aí aqui tem. É porque, gente, eu esqueci de gravar pra vocês os doces, né? Já tá... Vou mostrar já aqui, já tudo embalado já aqui no copo. Mas tem aqui, ó. Aqui dentro, ó, vai uma balinha fine. Tem algum copo desse aberto aí, Belen? Sim, sem fechar? Ah, deixa eu mostrar aqui. Vou tentar mostrar aqui direitinho aqui pra vocês, gente. Ó, que esse aqui tá sem... Não amarrei ainda. Aí tem aqui, ó. É... Deixa eu pegar isso. Ó, aí vai assim. Em cada copo, tem esse aqui azulzinho, azul bebê. E tem esse aqui azul transparente, né? Aí vai assim. Em cada copo eu vou botar... Um bis. Um bis, ó. Um pirulito. Um mafim. Um mafim. Um... Um frijel. Não sei nem falar o nome. Frigel. Frigel. Uma balinha de coração e uma de caramelo. Gente, porque eu botei uma unidade de cada. Ah, é. Eumentos. E uma... Eumentos. Aí aqui, gente, ó. Tem... Acho que sobraram, né? Aqui as balinhas de coração. E... Essas balinhas aqui de chocolate. Eu vou colocar... Cadê essa caixinha aqui? Essas daqui, gente, eu vou colocar dentro das caixinhas. Depois eu vou mostrar as caixinhas pra vocês. E essas jujubas aqui, ó. Jujuba. É... Esses aqui também, ó. É... O meu nome é isso aqui, gente. Marshmallow. Também vai ficar nas caixinhas. Aí eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui eu vou colocar no brigadeiro. O brigadeiro de potinho. Quando eu for fazer, eu mostro pra vocês. E aqui são as batatas. Pra poder servir... É... Com o estrogonofe. Eu comprei duas dessas, mas falta comprar mais uma. Tem que ser três. Vou comprar mais uma. Aí aqui tá os copos. Não tá todos os copos aqui. Tem outro na... Na outra caixa ali. Aqui eu não sei quanto que tem. Mas eu encomendei trinta copinhos desse aqui, ó. E... Pega aqui pra mim, por favor, Belen. Aqui. Aqui tem os trinta copos. Pega a caixa ali. E, gente, ó. Eu encomendei também... Essas... Taças. Pega aqui isso aqui pra mim. Essas taças aqui também, gente. Eu fiquei apaixonada com essas taças. Achei muito lindas, ó. Essas tacinhas aqui também, ó. E... Dessas aqui, ó. Dessas branquinhas aqui. Aí agora eu vou dar uma pausazinha aqui pra não poder pegar a caixa. Pra mostrar as caixinhas. Aí aqui, pessoal, são as caixinhas, ó. Só que essas caixinhas aqui vai ficar na mesa onde vai ficar o bolo. Que é pra ficar com os marshmallows e a jujuba. E as caixinhas, gente, que vai ficar na mesa de convidados, são outros tipos de caixinhas, sendo maior. É a caixinha de... Elas são de... De madeira. Porque não chegaram ainda. Elas vão chegar só amanhã. Aí por isso que eu não vou poder mostrar elas aqui pra vocês. Aí ficou assim, ó. Essas caixinhas aqui, azul. E essa aqui, transparente. Aí a gente colocou essas fitinhas verdes aqui, ó. E o sapatinho. E essa aqui é a fitinha branca. Aí isso aqui são as lembrancinhas. Bom, gente. Estou gravando esse vídeo agora à noite. É... Quero só mostrar aqui pra vocês a caixinha que ficou no centro de mesa. Se, Manu, ela deixar eu mostrar... Pega a galinha ali, Manu. Olha aqui. Dá um olho pro pessoal. Eu já estou gravando esse vídeo, gente. Já é outro dia. É... Eu lembrei de mostrar aqui. O que eu tinha falado no vídeo anterior. Que é mostrar a caixinha. É... Quando chegasse, né? Que foram... Essas caixinhas aqui, gente. É o que ficou... É... Como centro de mesa. Deixa eu mostrar, Manu. Pega ali a galinha ali. Olha aqui, gente. Ela é grandona, ó. Cabe abaixo das coisas, tá vendo? Aí ficou assim, ó. Ó, eu amei. Ficou muito... Bonitinho, Manu. Ela não tá deixando. E é isso, gente, ó. E aqui, pessoal. Nessa caixa aqui, tem aqui algum descartável. É... Aqui tem 200 copos. Eu vou comprar mais um, né? Pra poder fazer 300. Porque copo o pessoal vai bebendo e vai amassando, jogando fora, né? E aqui, gente, eu comprei, ó. Esse tipo de forma aqui, ó. Feito... Eles são em formato de taças, ó. Tá vendo? Pra fazer brigadeiro de pote. E aqui tem os restantes dos copinhos, ó. E aqui, pessoal, são as pulseiras. As pulseirinhas pra colocar... Em cada convidado que for chegando, a gente vai colocar uma pulseirinha dessa aqui, ó. E é isso, gente. Aí, as demais coisas que eu for estar gravando, eu vou mostrando aqui pra vocês. Gente, voltando aqui, ó. Quero mostrar pra vocês também o caderno. Olha como que ficou bonito esse caderno, gente. Aí, aqui, ó. Vou abrir ele pra mostrar ele por dentro. Pega assim, né? Aí, a gente tá fazendo as margens nele também, ó. Isso aqui, a Amy escreveu. Deixou uma mensagem aqui. Isso aqui é a letra da Amy. Aí, aqui, pessoal, a gente... Colocamos essa foto aqui, ó. E pra decorar, colocamos esse lacinho aqui. Na cor da festa, né? E vamos terminar de fazer as margens aqui. Ainda falta muita margem pra fazer, ó. Mas é isso, gente. Gente, eu já tava até esquecendo de mostrar aqui os tubetes, ó. E os tubetes a gente enfeitou assim, ó. A gente colocou essa fitinha aqui, ó. Branca. E só tem uma coisa que eu errei aqui. Que eu teria que ter comprado o MM azul. Eu confundi, gente. Comprei o verde. Mas vai ficar assim mesmo. Porque a fitinha, gente. A fitinha, ela é azul também, ó. E o lacinho é branco. Isso aqui é azul. Teria que ser... Os MM teria que ser azul também, né? Mas... Vão ficar assim no verde mesmo. É igual o Mentos. Eu tava achando que a festa seria verde, gente. Aí tava querendo comprar as cores tudo no verde. Aí foi aqui, ó. Comprei o Mentos de... De maçã. Teria que ser o azul também. Mas vai... Vai assim mesmo. Bom, pessoal. Ó. Já finalizamos de... Aqui os copinhos. É... Acabamos de amarrar agora também. Tava muito difícil de amarrar, gente. Porque... Esse saquinho aqui, ó. Ficou muito pequeno. Mas a gente conseguiu. Aí aqui, ó. Eu já acabei também de colocar o sapatinho. Só tá faltando essa daqui. Só tá faltando essa aqui porque eu... Tinha perdido o sapatinho, mas eu achei. Aí... Eu vou... Colar daqui a pouco, ó. Tá aqui, ó. Aí eu vou colar aqui. Mas as outras aqui já tá tudo prontinho. Aí, gente. Gente, a... A da mesa. Dos convidados ainda não chegou. Aí quando chegar, eu vou e mostro aqui pra vocês. Os copinhos ficaram assim, gente. Um mentos. Eu comprei um mentos de... Esses dois sapores. Aí ficou assim, ó. Cada copinho desse vai um mentos. Calma aí. Tá caindo aqui. Uma balinha fine. Essa verdinha. Essa vermelhinha aqui. É... Uma Raulis. Pirulito. E balinha de coração. E uma balinha de... De chocolate. Assim ficaram, viu? E... Tudo que eu vou estar mostrando... Gravando aqui, gente. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Gravando, não fazendo. Gente, ó. Acabei de fazer... Esses brigadeirinho aqui, ó. Só que essas tacinhas aqui, gente. Essas são muito grandes. E são muito largas. Aí as primeiras eu tava colocando demais. Coloquei demais ali naquelas primeiras ali. E é muito chocolate. Aí ficou faltando essas quatro aqui, ó. Mas aí eu vou... Comprar outra caixa de leite condensado. Pra poder completar. Pra não ficar faltando. Aí ficou assim, gente. Olha que gracinha. Agora eu vou só colocar as colherzinhas. E vou levar pra geladeira. Olha. Isso aqui. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, ó. Não esqueça de sair daí sem deixar aqui o like. Se você for novo aqui também, ó. Se inscreve aqui no canal. E ativa as notificações. Beijo a todos. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Obrigado.